Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre a influência da cultura alemã aqui no território brasileiro. Número 1. Quais foram as influências alemãs na cultura brasileira? Foram várias, pessoal, desde a agricultura ao processo de urbanização, ao desenvolvimento industrial. Então, houve na diversificação da agricultura, no processo de urbanização e industrialização, na arquitetura das cidades sulinas, na culinária, na religiosidade e nas festividades também. Número 2. O que quer dizer o termo germano-brasileiro? É o modo de vida dos imigrantes e descendentes alemães no Brasil. Foi o modo de vida desenvolvido por essas pessoas aqui no Brasil. Número 3. Quais são as características das construções típicas alemãs na região sul do Brasil? São construídas com uma base mais elevada em função da alta umidade da região, para que a madeira do enxameu não fique molhada. Enxameu são aquelas tábuas, né, gente, que ficam dispostas na horizontal, na vertical e na diagonal também, que dão sustentação a esse tipo de arquitetura. Número 4. Que festividade ocorre no Brasil, ressaltando a cultura, tradição, culinária e músicas alemãs? Onde ela ocorre? É a Oktoberfest, né, que acontece no mês de outubro, em Blumenau, no estado de Santa Catarina. É extremamente importante para preservar as tradições dos alemães no território, né, e repassar essas tradições às gerações que virão aos descendentes dos imigrantes. Bom, finalizamos então a correção. Nós vamos continuar estudando sobre a imigração no Brasil. Como nós já estudamos, a população brasileira, ela é formada pela mistura de vários povos. Os indígenas que aqui já estavam, os portugueses que aqui chegaram em suas naus, né, no dia 22 de abril de 1500, e os africanos que foram trazidos à força. A partir de 1800, houve várias ondas migratórias de países europeus aqui para o Brasil. E esses países, esses migrantes, eles tiveram uma importância muito fundamental também na formação da população brasileira, na formação da cultura brasileira também. Nesta aula, nós vamos estudar a imigração italiana. Quem aí não gosta de comer uma boa pizza, um bom macarrão? Toda essa culinária de massas é influência da imigração italiana aqui no Brasil. Nessa imagem inicial, nós temos os emigrantes. Retratando uma família italiana, é um olho sobre tela de Antônio Rocco, de cerca de 1910. Nós já vimos, né, gente, que a imigração, as pessoas deixam seus locais de origem por diversos motivos. E sempre à procura de melhores condições de vida. Com os italianos, não foi diferente. Os italianos, eles deixaram seu país basicamente por motivos econômicos. O que que estava acontecendo neste período? No final do século XIX, gente, a Itália, ela estava passando por uma forte crise econômica. Essa crise econômica teve seu início com o desenvolvimento industrial. Por quê? O que que aconteceu? O desenvolvimento industrial acabou destruindo as produções artesanais, deixando milhares de agricultores e pequenos produtores sem emprego. Estes camponeses, eles foram para as cidades italianas. Mas lá também a condição de vida estava muito ruim. Então, houve um acordo do governo italiano com o governo brasileiro para haver essa emigração de italianos para o Brasil. E dessa forma, com o incentivo à emigração, ia diminuir essa crise socioeconômica que a Itália estava passando neste período. Muitas pessoas deixando o país, as desigualdades sociais e as dificuldades econômicas iriam diminuir. Os primeiros imigrantes italianos, eles chegaram ao Brasil na década de 1870, devido ao grande estímulo do governo. Principalmente depois de 1850, quando o tráfico de escravos foi abolido no Brasil. E os europeus substituíram a mão de obra escrava. A partir de 1888, também, gente, com a assinatura da Lei Áurea, com a abolição da escravidão no Brasil, esse fluxo migratório, ele tende a aumentar ainda mais. Para substituir a mão de obra escrava pela assalariada nas lavouras de café. Em 21 de fevereiro de 1874, chegou ao Brasil o vapor La Sofia, com as primeiras famílias de imigrantes italianos. Este desembarque aqui, gente, é uma imagem só ilustrativa, está representando um desembarque de 1907 de imigrantes italianos no Porto de Santos. Os italianos chegaram inicialmente à região sul, onde instalavam-se colônias de imigrantes. Geralmente, essas colônias de imigrantes, elas eram organizadas pelo governo. Para realizar o povoamento da região, nós não podemos esquecer que, nesse período também, o governo imperial, ele estava incentivando a vinda desses imigrantes, principalmente para aquelas regiões despovoadas, como a região sul do Brasil, para fazer a proteção deste território, contra a invasão de países vizinhos. Os italianos chegaram inicialmente à região sul. Em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias, fundadas em áreas rurais, como a Serra Gaúcha, Garibaldi e Bento Gonçalves, em 1875. Calcula-se que, entre 1860 e 1920, aproximadamente 7 milhões de italianos tenham deixado o país de origem. A imigração italiana, pessoal, ela aconteceu de duas maneiras. Uma maneira por conta própria, as pessoas deixavam a Itália por conta própria e se direcionavam a outros países, inclusive o Brasil. E a outra maneira foi com o financiamento do governo brasileiro. Esses imigrantes que vieram para o Brasil, eles foram atraídos por algumas facilidades, como a imigração subvencionada. O que é essa imigração subvencionada? O imigrante sai da Itália e vem para o Brasil com todos os custos pagos pelo governo brasileiro. Geralmente, iam para as fazendas de café do interior de São Paulo ou para núcleos de povoamento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Nessa imagem, está mostrando o desembarque de imigrantes na Estação Hospedaria, em 1908. Com a imigração subvencionada, estimulava a vinda de famílias inteiras e não apenas os indivíduos isolados que resolviam vir por conta própria. Neste período, chegavam famílias numerosas, de cerca de uma dúzia de pessoas e integradas por homens, mulheres e crianças. Essas famílias, quando elas eram enviadas às lavouras de café, elas assinavam acordos com os fazendeiros, onde toda a família tinha que trabalhar nesta fazenda, inclusive as crianças. Os que se dirigiam aos cafezais recebiam dos fazendeiros a moradia, salário fixo anual e mais gratificação de acordo com o volume da colheita. Nas fazendas de café, assinavam um contrato onde constava que todos os membros da família deviam trabalhar, mulher, homem, criança, estabeleciam a direita a casa e quintal e autorizavam-se o plantio de milho e feijão entre as fileiras do cafezal. Mas, gente, esses produtos que eram desenvolvidos, na maioria das vezes, dava basicamente para o sustento da família. Não sobrava o excedente para que pudesse ser comercializado. Nós vamos ver que muitos imigrantes italianos aqui no Brasil, eles vão vir para cá também com o sonho do enriquecimento e não vão conseguir realizar esses objetivos, por diversos motivos. Nós temos que lembrar que quando esses imigrantes italianos, muitos deles, quando são direcionados para as colônias, os alemães já estão instalados nessas colônias. Então, esses imigrantes italianos, eles são enviados para regiões mais distantes ainda. Nas colônias, a situação dos imigrantes não era fácil. Geralmente, eram enviados para áreas mais distantes das já habitadas. E essas áreas mais distantes, era difícil a comunicação com outras regiões. As terras já não eram tão férteis. As melhores terras, os alemães já tinham pego. E não haviam muitos recursos, como estradas e meios de transporte eficientes. Então, esses colônias italianos, eles ficavam, de certa forma, isolados. Essa falta de meios de transporte, de estradas, dificultava a interligação dessas colônias com outros povoados e com outras localidades. Muitos imigrantes acumulavam dívidas enormes com comerciantes da região. E até mesmo com o governo, que financiava a vinda desses imigrantes. Muitos chegavam a abandonar as terras depois de anos de trabalho, porque a terra não era produtiva, não tinha incentivo. E essas dívidas que eles acumulavam, a produção na terra, não era suficiente para arcar com todas essas dívidas. Não era suficiente para arcar para o pagamento da alimentação, da moradia, do investimento na propriedade. Nessa imagem, tem representando o colôno italiano no núcleo colonial Gavião, Gavião Peixoto, em Peixoto, São Paulo, de 1911. Observem a estrutura da casa, observem que a casa parece estar bem isolada. Os núcleos coloniais, como Bento Gonçalves e Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e colônias próximas a Curitiba, no Paraná, foram bem-sucedidas. Contavam com uma boa rede de estrada. No Espírito Santo, as terras férteis tornaram as colônias prósperas, como é o caso da colônia Demétrio Ribeiro. Nessa imagem aqui, pessoal, está mostrando para a gente um núcleo de povoamento dentro de Gonçalves, na região sul. É um núcleo de povoamento que teve sucesso. Então, os fatores que propiciaram aquelas núcleos coloniais a terem prosperidade foram infraestrutura, estradas, terras férteis, para garantir a esses imigrantes uma condição de sobrevivência neste novo país. Muitos desses colonos, pessoal, quando não dava certo nos núcleos de povoamento, nos núcleos coloniais, eles acabavam se dirigindo para as cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. E iam trabalhar como operários. Alguns imigrantes que se instalaram nos arredores de Belo Horizonte conseguiram obter sucesso também porque dedicaram o trabalho no desenvolvimento de obras públicas. Esses imigrantes italianos, gente, nos cafezais e nas fábricas, eles tiveram importante participação. Nós temos que lembrar que na Itália já havia tido um processo industrial. Então, esses imigrantes, eles já sabiam trabalhar, além de já saber trabalhar na lavoura de café, eles também já sabiam trabalhar na indústria. Já conheciam de técnicas Fabris. Bom, finalizamos então a nossa aula, turma. Façam anotações no caderno, tá bem? Registrem as informações mais importantes, leiam o conteúdo no livro e façam anotações também. Tem muitas informações, né? Então, é bom anotar para fixar o conteúdo. Tem algumas atividades para vocês fazerem. No livro de história, são as páginas 266, 267 e 268. E tem também essas quatro perguntas como atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno e façam com bastante atenção. Tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto